Doutora Roberta, está pronta para a minha pergunta? Está sentada? Estou, vamos lá. Quem passou nesse local que a senhora está aí, as perguntas não foram, né? Vamos lá. Mas, por uma passada, nós entrevistamos com muito carinho aqui, doutor Edivan, Edivan Rodrigues, juiz de direita, a senhora conhece muito bem, gente muito boa, e eu fiz a pergunta a ele, e o senhor joia d'água aí, a pergunta que eu... Mas, doutora Roberta, a senhora, em algum momento, nesse mundo de licitação, já foi seduzida a participar de licitações tipo cartas marcadas? Pereira, como eu disse uma vez, aqui já no decorrer, eu acho que meu estereotipo não deixa as pessoas à vontade. Sim ou não? Sim, já estou justificando, né? Sim. Não. Por quê? Porque eu acho que o meu estereotipo não deixa, nunca deixou ninguém à vontade a falar esse tipo de coisa comigo. Porque eu sempre, eu tacho logo, eu digo, olha, eu faço o que é certo. Quer fazer certo, eu trabalho. Não quer não, eu saio. Mas, pelo menos, algumas insinuações, isso não existe. Não, não. A mim, não. A senhora, não. Não. Mas a senhora percebe que existem algumas insinuações pelos meios? Não tem como eu trabalho no ramo de licitação desde 2007. Então, não tem como, em todos esses anos, não se ouve algo, histórias. Mas são histórias, graças a Deus, distantes. A senhora não se permitiria? Nunca me permitiria, porque eu sempre tive uma coisa, Pereira, eu sempre disse, eu vou, eu tenho fé em Deus, meu pai morre e ele não tem uma decepção minha. Sabe? Então, isso pra mim sempre foi no dia que eu me formei, que eu entreguei meu diploma a meu pai, e todos os dias eu disse, eu não quero decepcionar meu pai. E depois que eu conheci Jesus, eu disse, eu não quero decepcionar aquele que vê todas as coisas. E uma coisa que me segue, que eu digo a todos que trabalham comigo, porque eu vou dizer, todo mundo que trabalha com licitação chega com medo. Porque o mundo hoje dos jornais é preso, é licitação fraudulenta. E eu digo a todo mundo que trabalha comigo, olha, trabalhe certo. Se alguém fala alguma coisa que você sabe que é errado, faça de conta que você não entendeu, nem discuta. Se faça de leso, como a gente chama em Sousa, é melhor, sai. Porque eu trago comigo e eu digo a eles, quando o rei Ezequias soube que ia ser morto, que aliás, que ia morrer, na Bíblia diz que ele se virou pra parede e chorou e disse, Senhor, eu sou reto. Então, na mão dele não tinha sangue. Então, é isso que eu digo a todos que trabalham comigo, eu disse, olha, qualquer era a dificuldade que a gente enfrenta e qualquer processo que a gente assine hoje. Porque podem haver denúncias, podem haver investigações, isso é normal. Mas eu sempre digo, o bom é que todos, sempre que nós vamos viver, a gente vai olhar, orar pra Deus e dizer, Senhor, a minha mão não tem sangue. Entendo o que tem medo. Seu pai é uma referência pra você? Meu pai é uma referência pra mim. O que lhe toca bastante quando fala o nome do seu pai? O que vem à sua mente? O meu pai, pra mim, é exemplo. Sempre foi meu pai que me acompanhou. Minha mãe, ela é muito minha amiga, nós estudamos bem demais. Mas o meu pai, ele sempre me acompanhou em tudo. Meu pai é que ia pro médico comigo, meu pai é que ia pro dentista comigo. Eu gostava de jogar bola quando era tempo de escola. Quando eu pensava que não, eu tava no ginásio, meu pai tava lá no cantinho olhando. Quando eu queria ir pra uma festa adolescente, que minha mãe dizia, sempre a quem dizia não. Aí quando minha mãe dizia assim, se eu não perguntar seu pai, eu já ia comemorando. Sabia que tinha sido. Ele deixava. Ele sempre me deu tanta confiança e tanta liberdade, que sempre isso me impôs o medo de decepcioná-lo. Que deu mais um respeito, né? Sim. Meu pai, ele, se fosse me deixar... No meu tempo, era assustado, né? Há muitos anos atrás. E o tempo que minha era de tertúlia. E era festinha na casa dos colegas, né? E meu pai me deixava e meu pai dizia... Meu pai não era do dizer, tal hora eu venho lhe buscar. Não. Meu pai dizia assim, quando você quiser ir embora, você vai de carona com alguém. Aí se não tiver ninguém selic, eu venho lhe buscar. Ele estabeleceu uma confiança. Muito grande. E essa confiança você não quer quebrar nunca. Nunca. Isso foi importante demais. Isso foi. Uma lição muito gratificante. Para a vida. É. Lá em casa tem... Sou eu e um rapaz. Quando eu nasci, meu pai ficou triste, porque queria um homem para jogar bola com ele, para ir para o campo com ele. Só que na minha casa, quem gosta de futebol sou eu, não é meu irmão. Olha. E ele ri, brinca e diz isso a todo mundo, né? Que as coisas... Ele diz como as coisas da vida são interessantes. Aqui em casa, quem gosta de futebol é Robertinha. Felipe, o homem não gosta de futebol. Olha aí, Dinha. Está vendo? Está vendo como é? Mas é sempre assim. As mulheres sempre gostam... É mais pegada aos pais. A rapaz da atenção. Porque ela aqui em casa, a outra chega aqui. Pai, pai. E a sua mãe sou eu. E ela simplesmente diz. Eu quero conversar com o meu pai. Aí vai lá para dentro e conversar com o pai. Marina só tem um ano e sete meses. E é tudo comigo. Mãe, a rapaz você pediu ao seu pai. Ele se não vai falar com a senhora. Eu chego, eu me ajoelho. Marina, um abraço. Ela passa direto para abraçar a Tiago. Desse jeito. As filhas sempre se apegam aos pais. Mas aí eu olho para ela e digo, eu só vou lhe perdoar. Porque eu sou assim com o meu pai. Então, tá bom. Então, Roberta, muito obrigado. Jesus lhe abençoe sempre. Eu tenho essa intimidade com você, porque eu a conheço há bastante tempo e sei da sua idoneidade, assim de tudo. Eu faço essa referência de público, eu sei. A pergunta é provocativa e foi provocativa porque é um quadro do programa, para a gente sentir justamente essa sua emoção que você teve. E você me trouxe em outras histórias que remetem um exemplo. Você também está sendo, nesse momento, um exemplo para advogados, profissionais da sua pai, como filha, agora como mãe e muito mais. E que esse exemplo é muito importante para que nós continuemos a construir uma sociedade cada vez mais justa. Esse é um exemplo que eu fico muito feliz e parabenizar você, viu? Ser uma jovem ainda, ter uma vida pela frente, muito aprender, mas já tem um caráter personalíssimo, né? E a grande referência é seu pai. Parabéns, o nome dele é o seu... Seu Roberto, seu Roberto. Olha, Roberto, show de bola você sobre realmente criar e educar a família. Isso é muito importante, muito gratificante. Que esse exemplo possa ser seguido aí por muitas pessoas e em muitas gerações. Doutora Roberta, muito obrigado e as suas considerações. Bem, agradecer pelas suas palavras, né? A mim, a meu pai, pessoalmente, muito obrigada. Não sei se mereço tanto, mas agradeço. Não, mereço, Roberto. Você é uma pessoa formidável. E agradeço o convite de vir aqui ao programa, a Dinha, a Ian, a Pedro Neto. Pedro Neto. Ele fica ali por trás do computador, mas é um rapaz formidável. Mas são importantíssimos no decorrer do programa. Agradecer a todos que acompanharam o programa conosco. E me colocar à disposição sua, Didinha, ou de qualquer outra pessoa. Eu sempre, nos programas de rádio, quando eu falo, eu sempre digo, olha, nós estamos à disposição da população. Quem quiser olhar um processo, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, nós estamos lá. Eu, na minha sala, eu sirvo água, eu sirvo café, eu tiro dúvida, eu atendo no máximo que eu posso. Porque eu acho que atender bem as pessoas é o mínimo que nós podemos fazer. Não sei se eu consigo ser 100% o tempo todo. Mas eu estou à disposição da população, não só eu, mas como toda a equipe. Porque eu queria aqui reinterar novamente um abraço caloroso. Porque a equipe da licitação, da Prefeitura de Sousa, da Câmara, das outras cidades que eu trabalho também, são pessoas espetaculares. Nós descobrimos cada talento, nós descobrimos cada pessoa onde nós andamos. Que assim, nossa, que bom, senhor, ter descoberto pessoas assim. Eu tenho profissionais na sala da licitação aqui de Sousa, que eu mando meu abraço fortíssimo. Nós dizemos que nós somos uma família. Não só o trabalho, mas nós passamos mais tempo, às vezes, uns com os outros do que com a própria família em casa. Exatamente. Passamos, tem dia que entra pela noite, trabalhando. Como vocês chamam no jargão da lei, família DOC, não é? É, é. Uma família DOC. Então, eu somente agradecer e vou dar um abraço caloroso para todos, para os ouvintes, para a minha equipe de trabalho, para vocês. Deixar um forte abraço e me deixar à disposição para qualquer situação. Roberto, eu fico, mais uma vez, reiterar a minha gratidão e o carinho por você. Muito feliz pela sua presença aqui. Espero que você seja uma de uma série, porque a gente sabe do seu talento. Você não somente compreende a lei, somente na questão da licitação, mas é sua área que você milita na advocacia. Você tem também outros entendimentos na lei. E vamos sempre aqui. Se for necessário, a gente chama a senhora para debater assuntos tão relevantes em outros níveis, em outros patamares, porque você não está só limitado apenas na lei da licitação. Você tem ainda mares a serem desbravados e vai longe, viu? Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Dinha, para a gente encerrar, eu quero ver o senhor. Boa noite. Pois é, Pereira. Agradecer a todos. Obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado por abrir as suas portas no pleno sábado, né? Que é o dia que o senhor diz... Mas, Dinha, logo no sábado. É o dia que a gente tira para ir na rua, sair com a esposa para comer um jantar fora, comer um lanchinho. Estourar o cartão de crédito, né, Dinha? Tudo bem para assistir sem poder. Fica para lá e para casa. Mas assiste quando chega em casa. Mas eu queria que vocês assistissem ao vivo, né? Para participar, tudo. Por isso que a gente vai pensar, seriamente, de procurar um dia que dê certo para todo mundo. Mudar o horário, né, Dinha? Exatamente. Agradecer mais. Porque nós começamos no sábado, em virtude da pandemia, a gente aproveitou o tempo que as pessoas estavam em casa. Mas, graças a Deus, que esse tempo já está passando. E nós estamos entrando em outro patamar, em outro nível da sociedade, né, que continua evoluindo, evidentemente, e vai buscar se adequar na melhor maneira possível, obviamente. Muito bem, gente. Mais alguma coisa, Dinha? Não, só isso mesmo. Uma boa noite a todos. Nós queremos agradecer aos nossos colaboradores de sempre, né? Império das Carabinas, Universo Modas, que está com a gente. Torrão, olha, lá na Universo Modas tem muito brinquedo para criança, viu? Olha, o pessoal lá comprou um estoque, está fantástico lá. Passa lá na Universo Modas. Torrão do Jeans. Toda peça lá você compra por R$ 38,00. Você escolhe uma peça bonita, linda, para andar, calça, camisa, sandália. R$ 38,00 apenas. Vá lá, converse com o pessoal do Torrão do Jeans, do Grupo Romário, Giovanni e Gil Atacarejo. Economizar é aqui sempre com uma promoção muito boa. Quer economizar? Passa lá agora no Jeans Atacarejo.